Música Não há mais promessa que me faça sonhar Música 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 Ela vai tirar Não é só tirar Não, eu é que tem que comer no fogo Ah tá Pode vir aqui Ah Vou ficar aqui fotografando com vocês Até depois é super isso porque eu também Vou rolar, eu achei muito engraçado Me Алекс, que eu gostei Eu acho que sim, eu lhe pede Eu vou ficar aqui E eu sou minha E eu cheguei E euống que eu tome Nesse óbvio